Olha o que que ela achou. Achei um chuchão foguinho. Olha, e esse chuchão tá... Tá macio, olha aqui. Quanto chuchão. Que lindo. Ô Lu, se eu levar um chuchão, ele já falou que ele não vai desfazer do dele. Adianta, né? Que ele gosta do dele velhinho. E aí não vai caber tudo na cama. Não vai, Bela. Aí tem o chuchão, tem o chuchão. Tem a savana. Mas se tiver capa de chuchão, eu quero. Moça, a capa do chuchão você tem? Me fala uma coisa, Bela. 95. Você que tem cinco em biómetro. Na minha casa fica bonita, duas assim, e um travesseiro na frente. Eu acho lindo, pode levar. Põe aí, Lu. Olha aqui, Bela. Vai ficar linda. E coloca o travesseiro na frente. Atrás. É, atrás dele. O travesseiro é atrás. Não, mas o meu travesseiro não para em pé. Pode que para. Encosta na parede, encostadinho, na cabeceira. Olha o chuchão, que lindo. É. Tá no mundo. Vai por as almofadas. E aí. Tá no mundo. Obrigado.